Música Há pouco mais de seis meses dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, as obras já estão adiantadas. O Parque Olímpico da Barra, por exemplo, um dos que vai receber os atletas, já está com 97% das obras concluídas. E no Complexo Esportivo de Deodoro, já estão finalizadas as obras do Centro Nacional de Hockey sobre Gama. Os investimentos para a realização dos Jogos são superiores a 4 bilhões de reais. No site brasil2016.gov.br é possível conferir fotos e vídeos das obras.